Música Olá crianças, vamos começar a nossa aulinha de matemática. Hoje nós vamos observar. Aqui do meu lado estão os numerais de 1 a 9. Vocês estão na onde? Em casa, né? Em casa, vocês podem observar que os números, eles estão em toda parte. Tem número na televisão, quando a gente liga e vai assistir alguma coisa. Na nossa própria casa, do lado de fora, tem o número da casa, que identifica qual é a casa que nós moramos. Também tem no micro-ondas, os números, eles indicam o tempo. Então, os números estão em toda parte. Eles também estão presentes nos nossos brinquedos. Pois quando nós vamos contar os nossos brinquedos, nós temos a noção dos numerais. Então, hoje vocês vão caprichar, contando e anotando todas as quantidades que vocês virem na atividade. Capricho! Capricho! Vamos para...